Fala galera, André Ferreira na área. Bom, essa já é a segunda vez que eu tento gravar esse vídeo e na primeira vez estourou o áudio aqui. Então eu vou gravar falando um pouco sobre americanas, mas primeiro o editor solta a vieta aí pra gente. Bom, vou tentar lembrar aqui tudo que eu falei no primeiro vídeo que acabou estourando o áudio, né? Bom, enfim, primeiro eu vou falar que tem um tempo que eu não gravo aqui pro canal, porque eu tô gravando conteúdo pra uma plataforma que a gente tá fazendo lá na USM. Pra quem não sabe, é o meu estúdio de games, então a gente tá fazendo vários conteúdos de games pra plataforma USM Academy, que a gente vai lançar em breve. Então eu priorizei lá a fazer o canal aqui, mas eu vim aqui pra falar de americanas, né? Pra quem não sabe, eu trabalhei direto ou indiretamente com americanas desde 2012, mais ou menos, 2013. Até 2021, quando eu tava no Buscapé, um período que eu tive mais contato, vamos dizer assim, contato direto com americanas, foi de 2017 a 2020, que foi o período do vigia de preço. E assim, dá pra ver nitidamente o tratamento diferenciado que americanas dá, mas vocês percebem, o que se percebe? Eu não vou entrar diretamente no caso que todo mundo já sabe que aconteceu, né? Um rombo de 40 bilhões de reais, recuperação judicial, isso tá todo mundo falando, né? Eu vou falar da minha experiência como um fornecedor de americanas durante muito tempo, tá? O que me parece é que, olhando externamente, o fato da americana ser uma empresa muito grande, primeiro que a prática de mercado que eles têm é muito canibal com o fornecedor, por quê? Pra você trabalhar com americanas, pelo menos na área de afiliados, você tem que aceitar que eles só vão te pagar a primeira vez daqui a 90 dias. Então eles vão ganhar dinheiro às suas custas, você vai fornecer tráfego pra eles e tudo mais, e eles só vão começar a te pagar daqui a 90 dias. Essa é a prática padrão deles, principalmente ser pequeno, tá? Isso pode variar quando você é um pouco maior e tem uma representatividade em algum aspecto, né? Mas pra grande maioria, vamos dizer assim, é desse jeito. Mas o ar que rodava ali entre os funcionários da americanas, é como se eles fossem uns semideuses, assim, que eles são muito fodas porque eles trabalham na B2W e tudo mais, um ar de arrogância na hora da negociação, muitos interesses, excusos em vários setores da empresa. Então, sempre a negociação com americanas foi uma merda. Sempre eles tratam você igual um lixo e é ou você faz o que eu quero ou a gente te desliga. E a maioria das pessoas, elas vão e embarcam nessa oratória de merda. Por quê? Porque fica com medo de não ter um maior varejista ou um dos maiores varejistas do Brasil e tudo mais, né? Só que, né, essa postura arrogante agora cai por terra. Por quê? E aí, pra todos os funcionários medíocres que americanas tinham e tinham essa postura ridícula, e agora estão lá no LinkedIn, ah, galera, fica tranquilo porque tá tudo tranquilo, a gente vai honrar todos os nossos compromissos com você. Vocês se fuderam. Porque o mercado de varejo, ele depende diretamente de confiança, confiança e credibilidade. E agora, americanas, ela não tem nada. Porque nenhum fornecedor vai querer vender pra americanas pra receber daqui a 90 dias, se tem vários bancos processando americanas pra ter o recebimento antecipado, porque não confia mais. E assim como os bancos não confiam mais, muitos fornecedores também não vão confiar. Se quiser comprar, vai ter que comprar à vista. E aí também a galera de afiliados vai começar a cobrar o pagamento antecipado ou vai parar de rodar a campanha. E a credibilidade, que já era pouca no mercado, caiu a zero. E aí já era, irmão. Porque não tem crédito, não tem divulgação e não tem produto. Vocês perderam totalmente. Por isso que pra mim, na minha percepção, não tem volta o que aconteceu com americanas. Porque não é só uma questão de injetar liquidez lá dentro da empresa. É uma questão de quebra de confiança. O mercado, ele precisa confiar que você... A frase... Você não precisa só parecer ser honesto. Você não precisa ser só, né? Você precisa parecer também. Então, a confiança é isso. Você tem que ter confiança do mercado. Se você não tem porque o mercado não confia que você vai pagar, já era o seu negócio. Já era. E aí, obviamente que a postura dos funcionários da B2W não ajudaram em nada nesses anos. Nada. Toda vez que eu tive que conversar com alguém de americanas foi uma merda. Foi uma merda por causa do nível de arrogância, da soberba, como se fossem alguma coisa a mais. Vocês são uma merda. Vocês estão desempregados, irmãozinhos. Nos próximos meses aí, com certeza vai rolar uma demissão em massa. Aos bons profissionais, vai ser realocado rapidamente. E aos lixos, e aí cada um carapuça sirva, né? Não vai sobrar nada. Vai sobrar só o descrédito. E vocês vão trabalhar com outra coisa lá. Vai vender cachorro quente. Vai fazer qualquer coisinha. Porque o esquema de vocês acabou, irmão. Esqueminha de vocês, da mamatinha lá, acabou. Da vida tranquila, ah, vou patrocinar não sei quem, meu influenciador preferido. Vou patrocinar aqui o meu programa de TV favorito. Acabou essa brincadeira. Não tem mais dinheirinho. Não tem dinheirinho fácil. Eles vão ter que trabalhar agora. Agora vocês vão ter que ir pra um lugar que vocês vão ter que de fato trabalhar. Porque acabou a vida mansa. O castelo de cartas caiu. Caiu de uma forma que eu honestamente não esperava. Nunca que eu ia esperar que aconteceu o que aconteceu. Foi um negócio assim que me pegou de surpresa. Primeiro me pegou de surpresa os 20 bilhões de inconsistências. E pegou o mercado assim, de calça curta. Ninguém sabia o que ia acontecer. Agora 40 bilhões de dívida e uma recuperação judicial assim, ninguém esperava. E eu conheço várias pessoas que tiveram contato direto ou indireto com americanos nesses últimos anos. Inclusive pessoas que ainda estavam lá. Que eu começo a conversar e os caras falaram assim, mano, explodiu o negócio. Explodiu de uma forma assim, bizarra. E parece, pelo que parece, pelas notícias que eu estou vendo aí, é que os diretores já sabiam que isso ia acontecer. Tanto que vários diretores, e assim, novamente, eu estou falando o que eu tenho visto na mídia. Que vários diretores venderam a ação da B2W, da Americanas, pouco tempo antes dessa parada toda estourar. E aí se espera da CVM e dos órgãos competentes aí, que façam uma investigação a fundo e vejam tudo que está de errado nessa brincadeira. E eu vou te falar, tem coisa pra caramba errada ali dentro. Coisa pra caramba errada. E se os órgãos efetivamente tiver, né, funcionar aqui no Brasil, o que eu desacredito. Eu desacredito muito nesses órgãos e no judiciário brasileiro que vai fazer isso funcionar efetivamente. Porque a gente está numa crise de descredibilidade dessas instituições, de uma maneira geral, que a gente está vendo coisas absurdas acontecendo. E eu duvido muito que vão pegar os campeões nacionais, os caras mais ricos do Brasil e vão colocar na fogueira. Desacredito muito. Acho muito provável. Acredito muito mais num acordinho que vai rolar debaixo dos panos ali. A CVM vai dar uma abafadinha. Vai tirar do índice da B3. Talvez alguma, né, algum dinheirinho do governo pra não deixar quebrar porque é grande demais e por aí vai. Mas eu duvido que isso vai dar. Agora, credibilidade da Americanas, ela vai cair, ela já caiu de uma forma tão bizarra que pra mim não tem mais volta. Pode rolar o dinheiro que for, pode rolar os problemas que a credibilidade do público em geral, né, e você pode perceber que a mídia tradicional, né, ela não está dando foco nenhum pra esse negócio. Tudo que você escuta ou é pela internet e raramente uma notinha aqui e outra ali de alguns portais de economia e tudo mais. Mas não querem que essa brincadeira pegue fogo na mídia tradicional porque sabe que é tudo concomunado ali, galera. Entendeu? A B2W gastava muito dinheiro com a TV Globo, então a TV Globo não vai ficar lá tacando gasolina no fogo, né. Até semana passada eles patrocinavam o Big Brother Brasil, entendeu. Então você acha honestamente que vão dar foco nesse problema agora? Não vão. Vão tentar abafar o máximo. Só que o problema é grande demais pra abafar. É grande demais. Não tem como não comentar, não tem como não dar foco. O problema é grande demais. Mas eu não acredito que soluções efetivas vão ser feitas para punir a quem fez essa prática. Não acredito. E eu honestamente acredito que os outros varejistas não são muito distantes dessa realidade, não é. E por isso eu tenho mesmo a percepção do Luiz Barsi que mais cedo ou mais tarde, todos os varejistas brasileiros, com raríssimas exceções, eles vão cair pra Amazon, pra Mercado Livre, pra AliExpress. Quem vai sobreviver no mercado são pequenos varejistas de nicho que não são atendidos por esses caras. Todos os outros, via varejo, Magalu, Americanas, todos eles vão falir. Se você estiver gostando do conteúdo, se inscreve no canal. Manda pros seus amigos aí que gostam de Americanas que perdeu dinheiro pra caralho, né, 97%. E a gente se vê na próxima, valeu. Manda pros seus amigos.